Vamo fazer a maçã? Tu vai fazer uma maçã? Eu vou fazer uma maçã. Tu vai ver, moleque. Eu vou transformar essa maçã em purê de maçã. Ó, galera, lembrando, se você tiver, por alguma razão, o teu pai tem uma prensa hidráulica em casa, não use sob nenhuma hipótese nunca, ok? Nunca! Nós somos adultos e preparados. Fui ver se tava preparado. Você tá com um sabonete na minha cabeça, cara. Eu queria testar, ué, pra ver se eu tava preparado. Meu Deus. Olha o que ele fez com sabonete, cara. Amassou o sabonete aqui. Tá vendo? Isso se chama segurança. Pô, o capacete é bom mesmo, não senti nada, mané. Vamo lá, pode esmagar a maçã? Que que eu faço, Clayson? Coloca ela aqui. Coloquei a maçã. Vai posicionar. Aí vai ligar agora, é isso? 3, 2, 1, pode ir, Vitão. Uau! Já tá indo? Uau! É, gente, é muito lento. Toda vez que a gente reagia e via lá os efeitos, era tudo acelerado, entendeu? Eles aceleram na edição. Por isso que eu tenho que ir pro estúdio pra gente reagir. Isso aqui é pra vocês verem o quão lento é. Pra vocês entenderem porque que tem que ser feito em estúdio. Ó. Já tá começando a fazer crack. Hum, vai explodir na minha cara não, né? Não, vai explodir. Ó, tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo. Lá vai a maçã. Gente, como é legal ver isso ao vivo, cara. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão. A gente sabe. Isso. Isso, moleque. Girou pra poder mostrar melhor. Olha lá. Eita! Que a maçã tá virando suquinho. Dá pra fazer um Gatorade maneiro. E lá se foi a maçãzinha. Acabou a maçã. Pode levantar agora, a gente levanta aqui. Pra poder ver o resultado da nossa obra de arte. Mostra aí, Bruno. Olha o que que virou. E viram aquelas papinhas de bebê, tá ligado? Eu duvido você comer. Por que que eu comeria, Bruno? Não tô com fome, não, cara. Tô de boa. Se você me der um dinheiro, eu como. Não, Bruno! 10 reais. Por quê? Que que eu tenho pra ganhar com isso? Não, eu tenho. Ai, nossa, caraca. Ela gruda tudo, olha. Eu tô com... Ah, é? A gente esmagou pilha ali. Tu vai comer a maçã esmagada com pilha? Olha só o que sobrou da maçã.